Música Em geral, a migração neuronal começa dentro de semanas após a concepção e está quase totalmente finalizada até o nascimento. Após o nascimento, com algumas exceções, apenas os axônios dos neurônios maduros podem se movimentar. Uma vez que os neurônios atingem seus destinos, eles se diferenciam em vários tipos de neurônios e começam a formar conexões sinápticas. As neurotrofinas podem induzir os neurônios a germinar os axônios, fazendo com que eles formem um cone de crescimento axonal. Uma vez formado o cone de crescimento, os neurônios ou células da glia seguem um gradiente químico, sendo que as moléculas de reconhecimento podem ser atrativas ou repulsivas, orientando-os para um neurônio-alvo. Uma vez lá, moléculas chamadas colapsinas fazem com que os axônios cheguem ao destino neuronal. Enquanto isso, na outra extremidade do neurônio, uma variedade de fatores de crescimento promove um brotamento de ramos dendríticos, potenciais locais de ancoragens para os axônios de outros neurônios. As sinapses mais comumente encontradas envolvem o axônio e os dendritos de dois neurônios, as chamadas axodendrídicas. Também podem existir conexões entre o axônio e o soma, chamadas axossomáticas ou entre os axônios de dois neurônios, chamadas de axoaxônicas. Uma vez que os neurônios migraram ao destino final e os axônios cresceram para a proximidade dos dendritos corretos, a construção da sinapse está pronta para acontecer. A maioria dos terminais pré e pós-sinápticos já possui alguns elementos necessários para a conexão sináptica antes do contato físico. Isso é chamado de M-sinapse e permite que os terminais pré e pós-sinápticos façam um contato teste um com o outro. Em muitos casos, após o contato experimental, componentes moleculares especializados adicionais são transportados para os terminais pré e pós-sinápticos e montados para formar uma sinapse totalmente funcional. Um tipo de molécula necessário tanto para a pré como para a pós-EM-sinapses é a molécula de adesão celular, uma espécie de cola molecular que solidifica a ligação estrutural entre os terminais pré e pós-sinápticos. Outro elemento necessário tanto para as EM-sinapses pré como pós é a proteína de suporte intracelular que ajuda a constituir a forma e a potência dos terminais pré e pós-sinápticos emergentes. Outros elementos necessários para formar uma sinapse são exclusivos para a pré- ou pós-EM-sinapse. A pré-EM-sinapse requer vesículas sinápticas, neurotransmissores, enzimas sintéticas e catabólicas, transportadores de recaptação, canais iônicos, proteínas NER e outras proteínas que constituem a densidade pré-sináptica que permitem a liberação do neurotransmissor. A pós-EM-sinapse requer receptores pós-sinápticos, moléculas de sinalização e proteínas especializadas que constituem a densidade pós-sináptica e que permitem a detecção do sinal. Entre o nascimento até os seis anos, as sinapses se formam em uma taxa acelerada. Uma vez que uma sinapse é formada, ela permanece plástica, respondendo a mudanças de condições e a quantidade de seu uso, conectando neurônios com elementos funcionais e estruturais que podem fortalecer a sinapse. Se ela é usada frequentemente ou enfraquecê-la, se não for. Durante a puberdade e adolescência, um período conhecido como eliminação competitiva ocorre com extensa poda e reestruturação sináptica. Durante este estágio, as sinapses fortes com neurotransmissão eficiente sobrevivem e sinapses fracas podem ser alvo de eliminação. Apenas cerca de metade a dois terços das sinapses presentes na infância sobrevivem até a idade adulta. A reestruturação bem-sucedida dos circuitos cerebrais permite que as sinapses mais críticas sobrevivam, enquanto as sinapses raramente utilizadas sejam eliminadas, levando a um funcionamento cerebral mais eficiente. Música Música Legenda Adriana Zanotto